Música X-Combat na terceira etapa do campeonato estadual de Jiu Jitsu esportivo aqui no Mato Grosso Conversar agora com o Faixa Preta, Pedro Souza da equipe Souza Jiu Jitsu que está aqui atrás da gente Todo mundo com a medalhinha, e aí Pedro, está feliz né? Quantos que vieram com você aí? Opa, muito feliz, a gente veio um número mais ou menos de 60 atletas, que veio o pessoal de Jaciara e de Campo Novo do Paracis E o resultado a gente pegou quarto lugar por equipe de Mirinha Juvenil, entre 18 e 20 equipes, o resultado muito bom E aí o pessoal, qual a distância da cidade de vocês aqui para Cuiabá, que mais ou menos se encontra muito em Rondonópolis né? É longe vocês virem para cá? Então, a gente está no meio ali de Rondonópolis a Cuiabá, Jaciara está a 130 quilômetros O pessoal de Campo Novo já saiu, já foi embora, que fica a 400 quilômetros daqui 400 quilômetros, mas são 130 quilômetros, uma estrada que tu não anda, meu É 3 horas para chegar a 130 quilômetros É, 130 que fica aí 400 também, porque a estrada é muita carreta, o percurso ali é muito complicado mesmo para chegar aí Vamos tentar conversar com a galera, não vai dar para falar com todo mundo, deixa eu ver aqui, vamos lá, você, como é seu nome? Mariane Medalha de ouro, está feliz? Estou Você é qual cidade? Jaciara Ah, Jaciara, tem mais de você, como é seu nome? Ouro também? Maria Eduarda Maria Eduarda? E você é de qual escola lá? São Francisco São Francisco, a galera lá sabe que vocês lutam? Sabe Respeita você lá e gosta? Gosto e respeito Então falou, vou falar com o cara aqui aí, mano, com a tua idade, medalha de ouro, né? Uhum Quantos anos você tem? Dez E teu nome? Andrei Silva Teixeira Ah, tá, e você? Aqui o pequenininho, vem cá baixinho, chega aqui na frente, medalha de ouro aí, está feliz? Você tem quantos anos? É... sete Sete aninhos, já com a medalha de ouro, né, cara? O ouro, está feliz com a medalha? Uhum Então beleza, você aqui, como é seu nome? Gessé Gessé, qual que é a tua faixa, Gessé? Faixa branca Você está na branca, né? Ah, tá E você, mano? Seu nome? Danilo Danilo? Está feliz com a medalha? Então beleza, se eu falar com o pessoal mais velho aí, quem foi que fez mais de uma luta ali? Cadê o cara? Foi você, né? Chega aqui, rapaz, não fica com vergonha não, maluco Vai ficar famoso depois, ó, o cara que ganha assim, faz quatro lutas e ganha, tem que entrevistar, igual o Zé Aldo na época, era faixa azul, ninguém... O Charles do Bronx também, cara, conheci, começando, faixa azul, entendeu? Você que faixa? Laranja Laranja? Peguei mais cedo Quantas lutas você fez aqui? Quatro E foi, como é que foi? Finalização? Duas por finalização e duas por pontuação Duas por finalização e duas por pontuação Chegou no ouro, né? Aham Qual é o teu sonho agora? Lutar que evento, assim? Vai pro Mundial? É Tu pensa em ir pro MMA, não? Pensa Também? Vai lutar dia 11, cara? Fica, divulga ele aqui que ele é tímido, cara, o cara não sabe Esse aqui, ele é o Douglas Melo, já participou do Brasileiro, Mundial E agora tá se preparando pra fazer... Tô tentando aqui, mas ele não fala Ele tá se preparando pra fazer a luta madura de MMA dia 11 A gente trabalhava na Polícia Federal, no serviço secreto mesmo, né? É, sigiloso, né? Essa aqui, ó Tudo bem? Como é o seu nome? Adriane E Adriane, gostou do evento aqui? Gostei muito, bem organizada Você que é mãe do aluno, quem que é seu filho? Meu filho é o Eliseu Quem que sofre mais na hora de lutar, você ou ele? Eu acho que é eu Como é que... aproveitando a mãe, vamos aqui pra frente Mãe, é bom aproveitar o depoimento Perguntar uma coisa pra você Como é que era o menino antes... é menino, né? Como é que é o nome? Eliseu? Como é que era Eliseuzinho? Antes do Jiu-Jitsu e agora, depois do Jiu-Jitsu? Ah, ele tá mais... Mãe não gosta de falar de filho, mas entrega aí, porque é pras outras mães verem Não, não, ele tá mais dedicado, ele tá mais entusiasmado O Jiu-Jitsu fez com que despertasse dentro dele a vontade de querer algo diferente De querer buscar, de querer ser melhor, sabe? De querer fazer melhor Na hora da alimentação também, ele aceita melhor, porque tem que... não pode comer de tudo pra não perder o sorapê Aceita melhor, porque sabe que precisa comer bem pra poder... Eu não sou exemplo pra ninguém, mas o Eliseu já tá começando certo, né? Já, já tá assim Talvez se eu fosse fazer Jiu-Jitsu pequenininho, não ficava assim, né? É Então tá bom, tudo bem? Mãe também? Você é mãe de atleta? Tudo bem? Como é seu nome? Eu me chamo Vera, a gente mora em Jaciara A sua filha, como é que é o nome? Bárbara É? Então fala aí, Jaciara Então, ela... ela que me incentivou a lutar, ela faz Jiu-Jitsu, me incentivou com o Moiká Ela tá lutando também? Sim, sim, ela que me incentivou Hoje nós duas lutamos e tá sendo excelente, a gente gosta bastante Legal, tem uma nova geração de meninas, né? Porque hoje tem tanta... pouca menina, né? Lutando, né? Vocês vão... o que que você acha... você... ela acompanha a luta? Você conhece algum atleta? Algum atleta? Você já conhece algum atleta assim, de Jiu-Jitsu, que você admira? Eu acho que sim Não, você começou mesmo... por que que você quis lutar? Fala pro Ti Porque... desde quando... eu tinha seis anos, eu pedia pra minha mãe porque eu gostava, eu via, achava legal Aí gostava do movimento, e você? Foi entrou por quê? Manter a forma física? Ela me incentivou, no começo foi ela, eu... inclusive eu não queria que ela fizesse Depois que ela começou, ela me incentivou, foi indo aos poucos pra manter a atividade Ela ia ir pro balé, né? Sonhava, sonhava, e hoje eu treino maitai com muito orgulho, tô muito feliz da minha filha tá lutando E se Deus quiser, quero tá sempre acompanhando ela pra mais e mais campeonatos e quero que ela siga adiante Legal, então, obrigado, parabéns aí, tchau, parabéns pela medalha Vamos lá, professor Então é isso aí, Pedro, parabéns pelo trabalho aí, cara Tua equipe tá sempre chegando aí com consistência O Pedro, apesar de ser um cara novo, você tava lutando, né? E como é que ficou lá? Você tava lutando MMA, né? Que eu tô falando Como é que ficou? Você tem alguma coisa do card aí? Então, eu lutei no último dia 29 de outubro, agosto Em Túnica, no Mississipi, nos Estados Unidos, o Legacy FC Que é um dos maiores eventos aí do mundo de MMA Que legal, cara Eu fiquei... perdi na pontuação, eu fui pra... fiz o jogo que eu treinei Saí na mão mesmo Você teve tempo de se aclimatar lá ou já foi direto pra lutar? Não, eu fui dois dias antes, tive que fazer sauna, perdi tempo pra... é E esse aí contou um pouco também pra... Como é que tava o clima lá? Tava parecido com o Mato Grosso, quente lá, a região... é É, não sofreu muito com o aviso Não, só que a luta foi boa, ele ganhou... ele me deu algumas quedas durante os três áudios E aí ele acabou pontuando com isso e acabou... Muitos não tem, mas cara bobo também de jiu-jitsu, né? Se você der mole... Com certeza Todo mundo estuda o jogo, né? É o MMA... Aparecer na Fórmula 1, cara, é muito equilibrado, qualquer o mínimo é... Ganha quem não... quem erra menos Exatamente, quem erra menos, quem tá lutando mais... é... ganha quem luta mais com a regra ali dentro... Debaixo do braço ali, aí vai... é o cara que vai ganhar Então, falou, Pedro, quer agradecer alguém aí, algum patrocinador? Ah, gostaria de agradecer a Nitrix, a Grovale, né? A Martelli, que tá sempre me apoiando nas lutas, apoiando a galera do jiu-jitsu Agradecer a Prefeitura de Aciara, que tá apoiando Aqui, a maioria... Como é o nome do prefeito lá, você é dele? Ademir Gaspar de Lima Aqui, a maioria dos atletas aqui é do projeto que saiu lá Que a gente tem o projeto Mão Amiga Tem três polos na cidade Então, a gente tá trabalhando isso aí, trabalhando social A galera, é... trabalhando essa parte da disciplina, né? De... e levar mesmo, é... Pra eles participarem, é... e trabalhar eles como cidadãos mesmo Falou, Pedro Parabéns aí pelo seu trabalho Vamos estar acompanhando você aí do MMA, inclusive Paulo Jesus, na terceira etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Aqui na Arena AECIM Tocantins É... Cuiabá, Mato Grosso Valeu, Paulo Obrigado